Olá, tudo bem? Esse é o canal Nova Fronteira Final e no vídeo de hoje iremos falar sobre a defesa planetária contra o impacto de asteroides. A defesa planetária é uma ciência aplicada para lidar com o risco de impacto dos nios. A NASA criou o Escritório de Coordenação de Defesa Planetária, PDCO em inglês, para gerenciar essa missão. Esse trabalho fornece detecção precoce de objetos potencialmente perigosos, cujas órbitas preveem que chegarão até 8 milhões de quilômetros da órbita da Terra. E de tamanho grande o suficiente, isso seria cerca de 30 a 50 metros, para causar danos significativos no nosso planeta. Os cientistas monitoram continuamente asteroides que cruzam a órbita da Terra e asteroides próximos à Terra, que se aproximam até uma distância de cerca de 45 milhões de quilômetros, e podem representar no futuro um perigo de impacto. Um dos asteroides estudados recentemente foi Bennu, através da sonda Osíris-Rex, que realizou a coleta de amostras e está retornando para a Terra. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Muito obrigado por assistir até o final. Se gostou, deixe seu like, faça seu comentário e também se quiser, inscreva-se em nosso canal. Até a próxima, amigos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho